O que é isso? Levantei os meus olhos para o monte De onde veio o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda Não tosque nem gerar Determino que o segundo secretário Faça a leitura da ata Da quinta sessão ordinária do mês de junho de 2021 E licença para tirar a máscara aqui, presidente Ata da quinta sessão ordinária do mês de junho de 2021 Da Câmara Municipal de Salvador e Caneta Estado de Goiás Realizada aos 30 dias do mês de junho de 2021 No plenário, vereador Jorge Cavaleiro dos Santos Às 9 horas Presidida pelo vereador Carpejane Silvestre da Silva Onde se verificou por chamada a presença dos seguintes vereadores Anderson Alves de Oliveira Selismar de Lima Neves Edinei Domingues Martins Eliel José da Virgens Elimar Mendes dos Santos João Daniel Cardoso Leonardo Soares de Assunção Reinaldo Alves Robson Henrique de Oliveira Rosalvo de Souza Pereira Sérgio de Souza Bravo Júnior Vilmar Lima da Silva Elmo Lira E Wesley de Souza Havendo número legal O presidente declarou sobre a proteção de Deus A aberta sessão E determinou que o vereador Robson Henrique Fizesse a leitura do texto bíblico O ato contínuo determinou que o vereador João Daniel Ocupasse a segunda secretaria E efetuasse a leitura da ata Da quarta sessão ordinária Do mês de junho do corrente ano Lida a ata E não havendo correções Foi considerada aprovada A ata da quarta sessão ordinária Do mês de junho de 2021 Não havendo inscritos No pequeno expediente O presidente abriu inscrição Para o grande expediente A vereadora Elmo Lira Da tribuna Fez o discurso Cuja transição está em anexo Fizeram a parte Em suas palavras Os vereadores Vilmar Lima Que discordou Da sua fala Em relação às denúncias Efetuadas pelo vereador Por Trindade Contra o secretário de saúde E contra o secretário de administração Vez que entende Que os problemas Daquele município Devem ser lá resolvidos E caso haja provas De ilícitos No senador Canedo Aí sim o poder legislativo Local Tomará as providências O Elmo Lira O Elmo Lira Discordou de Vilmar Lima E Reinaldo Alves Em a parte Esclareceu Que aguarda A documentação A ser protocolada Na CPI Para tomar as medidas cabíveis Pois o fato De dialogar Com o poder executivo Para dar governabilidade E desenvolvimento A cidade Não quer dizer Abandonar a função Principal do vereador Que ia fiscalizar O vereador Leonardo Assunção Após os cumprimentos Pediu ao vereador O Elmo Lira Que lhe encaminhasse Também a documentação Acerca da CPI Da qual também Faz parte para análise Criticou a secretária Municipal de saúde Visto que várias unidades Estão com atendimentos Precários A unidade A unidade Do Jardim Liberdade Continua fechada E que até o presente momento Não viu nenhuma melhoria Com a troca de secretários Cobrou do presidente A convocação Dos secretários Extraordinário Antes prevista Para o dia 22 de junho O presidente esclareceu Que a sessão designada Foi remarcada E não houve tempo hábil Para a nova convocação Portanto fará Após o recesso parlamentar O presidente determinou Que o primeiro secretário Prosseguisse com o prolongamento Do expediente Onde foram apresentados Os seguintes documentos Requerimento 117 de 2021 De autoria do vereador Vilmar Lima Requerimento 126 de 2021 De autoria do vereador Wesley Requerimento 124 de 2021 E 125 de 2021 De autoria do vereador Eliel José da Virgens Após a apresentação Foram encaminhados Para as providências cabíveis Na ordem do dia em seguida E última votação Foi discutido Projeto de lei 006 De autoria do poder executivo Colocando em discussão Em votação Foi aprovado por unanimidade E encaminhado Para a confecção De autóquo de lei Em primeira votação Como parecer favorável Da comissão de justiça e redação Foram discutir Seguinte projetos de leis Projeto de lei 012 de 2021 Da autoria do poder executivo Colocado em discussão Foi requerida Pelo vereador Leonardo Assunção Vista do projeto De lei para o estudo Os vereadores Vilmar Lima Reinaldo Alves Robson Henrique Esclareceram ao vereador Leonardo Assunção Que no ano de 2019 Instituto Banco de Olhos Através da lei municipal Número 2297-2019 Foi autorizado A trazer recursos Para a realização Do projeto social Na área do idoso Conseguindo junto A empresa Supergás Brás O valor de 195 O valor de 195 644 reais E 91 centavos Que já está depositado Na conta do conselho Municipal do idoso Desde então Porém a gestão anterior Não incluiu Na LDO Para 2021 A rúbrica Para utilização Do recurso O que está sendo Realizado agora Os vereadores Então pediram Ao vereador Leonardo Assunção Para Refletir Do seu pedido De vistas Uma vez que os idosos Serão prejudicados Com o pedido de vistas A sessão Foi suspensa Por 10 minutos Para reunião Da questão de ordem Retomada a sessão Foi passada a palavra Ao primeiro secretário Para prosseguir A ordem do dia Foi discutido Em primeira votação Com parecer favorável Da constituição Justiça e redação Projeto de lei 053-2021 De autoria Do vereador Eliel José Colocando em discussão Em votação Foi aprovado Por unanimidade Encaminhado Para segunda E última votação Projeto de lei 054-2021 De autoria Do vereador João Daniel Colocado em discussão Em votação Foi aprovado Por unanimidade Encaminhado Para segunda E última votação Projeto de lei 055-2021 De autoria Do vereador Eliel José Colocado em discussão Em votação Foi aprovado Por unanimidade Encaminhado Para segunda E última votação Projeto de lei 056-2021 De autoria Do vereador Eliel José Colocado em discussão Em votação Foi aprovado Por unanimidade Encaminhado Para segunda E última votação Os vereadores Vilmar Lima Reinaldo Alves E o Elmo Lira Pediram mais uma vez Que o vereador Leonardo Assunção Refluísse Seu pedido de vistas O vereador Leonardo Assunção Pediu respeito Ao seu direito De pedir vistas E fiscalizar O projeto Em suas causas Por unanimidade A sessão Foi suspensa E remarcada Para sua retomada Às 16 horas Retomada A sessão Predida pelo vereador Capirante Silvestre da Silva Onde se verificou Por chamada A presença Dos seguintes vereadores Anderson Alves de Oliveira Selis Mar Lima De Neves Edneiro Domingos Martins Eliel José das Virgens Elimar Mendes dos Santos João Daniel Cardoso Reinaldo Alves Robson Henrique de Oliveira Rosalvo de Souza Pereira Sérgio de Souza Bravo Júnior O Elma Lira E o Wesley de Souza Havendo número legal O presidente Passou a palavra Ao primeiro secretário Em exercício Tendo em vista A ausência do vereador Leonardo Assunção Que não devolveu O projeto de lei 012-2021 Mas apenas apresentou O ofício Foi declarado Encerrado a pauta do dia E foi aberta As explicações pessoais Não havendo mais assuntos A serem tratados O presidente Encerrou a sessão E convocou A sexta sessão ordinária Do mês de junho de 2021 A se realizar Em 30 de junho De 2021 Às 16h55 E determinou Que o segundo secretário Lavrasse a presente Ata Que após Ida e julgada Será assinada Por mim E demais vereadores Que estiverem de acordo Lidado Sr. Presidente A partir desse momento Está aberto O período Para impugnação Da ata Não havendo impugnação Declaro aprovada A ata Da quinta sessão Do mês de junho de 2021 A partir desse momento Está aberto O período De inscrição Da palavra Do pequeno expediente Momento oportuno Para inscrição Da palavra Do grande expediente Questão de ordem Presidente Concedido Vereador Eu queria que você fosse Registrada Em ata Pela nossa diretora O compromisso Que o vereador Leonardo Assunção Fez De estar aqui Para liberar o projeto De estar com os vereadores Que ele convocou Concordou com a convocação Para este horário E ele Não compareceu Eu queria que fosse Feito uma menção Que fosse feito Uma notificação A ele Pelo comportamento Dele Inadequado Para os pares Aqui da casa Que fosse feito E procurado Qual a sanção Que poderia estar Encaminhando Ao vereador Por essa falta De decor Que ele teve Com os nobres Colegas Por os nobres Colegas Para estar aqui Hoje Às 16 horas E não comparecer Nem com o projeto E nem satisfação Ele veio dar aqui Para devolver O projeto De lei Se ele tinha Essa intenção Não tinha necessidade De ele pôr os nobres Pares aqui Então essa casa Tem o direito E o dever De fazer uma punição À altura Da sua falta Obrigado Presidente Concedido O vereador Do Elmar Boa tarde A todos O assunto Tratado Aqui pela minha pessoa É outro Eu quero aqui Como é a última sessão E estaremos entrando De recesso Senhor presidente Quero aqui Deixar A opinião À Secretaria De Educação Eu estive conversando E visitando Algumas escolas E as nossas escolas Estão Precisando De reformas Acredito Que a gente Poderia aproveitar Essa oportunidade Desse recesso Dessas aulas online Porque isso Tenho certeza Que vai ser um empecilho Quando for liberado O retorno às aulas Tem colégios Que estão em situações Que não tem como São coisas Estão cada vez mais Perdendo Questão pintura Reforma geral Eletricidade Então Acredito Que tem muitos gestores Diretores Que estão sofrendo E já Prevendo Essa questão Então Eu solicito aqui A Secretaria De Educação Ao novo secretário Que tomou posse Da pasta Que faça visita Nos colégios Em especial Em especial Eu quero aqui Falar Do colégio Deuclides Que é ali Do parque Alvorada O colégio Deuclides Precisa de uma Reforma Eu encaminhei Um requerimento Para a prefeitura E peço Que o reforço Dessa casa E Que a Secretaria De Educação Possa fazer visitas Nos colégios E uma boa tarde O Reinaldo não veio O Reinaldo ficou sem vim Falar Até o Fernandinho Sai do corredor O Fernandinho Tava aqui esperando Foi Deu tumé Eu fiquei sabendo O Fernandinho Tava esperando E ele Passo a palavra Ao primeiro secretário Para agradecer O prosseguimento No prolongamento Do expediente Prerrogativa do idoso Fala e tem que esperar Um pouquinho Para poder assimilar Que tem que voltar Ao trabalho Doutor Reinaldo O que aconteceu Com o senhor? O senhor chegou atrasado? O senhor estava esperando O Fernandinho Sair do corredor? Tomara que ele não parte Para cima de mim Por causa disso depois Eu não tenho muita conversa Com ele Tomara que depois Ele não me agrida Essa aqui já é a saideira Doutor Não, agora já vai ser No finalzinho Viu? Requerimento de número 127 de 20 De 2021 Wesley Souza Vereador Vereador No exercício Do seu mandato Requer Após aprovação Em plenário Que seja enviado O ofício Ao poder executivo No sentido De viabilizar Estudos Visando a instalação De um redutor De velocidade Quebra-mola Na avenida Das brisas Na rua E na rua E na rua CO2 Solicitando também A roçagem e iluminação Do setor Industrial Parque Vitória O que é resenha Eu tenho que participar Os caras fazem resenha Não me fala Não, deixa que eu falo Para pegar aqui Wesley Souza Vereador Em exercício Seu mandato Requer Após aprovação Em plenário Que seja Veada Do ofício Ao poder executivo No sentido De que seja solicitada A sinalização Na avenida Santíssimo Sacramento Em frente A mercearia Santa Edivirge Soliciar também Um quebra-mola Na rua MB18 Quadra 18 Lote 5 Que cruza Avenida Santíssimo Sacramento Nos setores Morado do Bosque E Santa Edivirge Requerimento Número 130 De 2021 Ednei Domingues Martins Do cumprimento Do seu mandato Requer a Vossa Excelência Senhor Prefeito Fernando Peloso Através deste Solicitando ao Secretário Da Agricultura E Implantação Da Horta Comunitária Na região Da Vila Galvão Prefeito Que não quis Nada na vida Seu Vice-Prefeito Do presidente Quis nem conversar Com o vereador Filho de Itamar Itamar Fumaça Mais alguma pergunta Se eu estiver curioso Pode ir perguntando Ednei Domingues Do cumprimento Do seu mandato Requer a Vossa Excelência Senhor Presidente Carpeggiante Silvestre Em exercício Através deste Justificar a falta Na sessão Do dia 27 De maio de 2021 O senhor está Em exercício Viu senhor presidente Qualquer hora O senhor pode cair Também Viu Fazer igual ao gato Os outros Já titulam Que você é um gato E vai cair igual ao gato Requerimento De número 134 De 2021 De 30 de junho De 2021 Carpeggiante Silvestre Presidente da Câmara Municipal Do Senador Canedo O senhor Reinaldo Alves Do Santos Exercício Do seu mandato Requer Após aprovação Em plenário Que envie Expediente Ao prefeito Municipal Fernando Peloso E a secretária Municipal De Saúde Para que Disponibilize Tratamento Odontológico No período Noturno Nas unidades De saúde Do Parque Alvorada Requerimento De número 129 De 2021 A vereadora Welma Lira Coutrin Após cumprimento Do Legislativo Vem por meio Deste Requerer Operante O responsável Que seja realizado A reforma E a conservação Do Cimei Professora Luciene Cristina Situado na Avenida Senador Canedo Jardim das Oliveiras Que após o relato Dos moradores E visita feita Foi constatado Que o prédio Do Cimei Está sem condições De uso Não, é ele agora Os requerimentos Acabou Requerimento Apresentado De plenada Encaminho mesmo Para providências Cabíveis Ordem do dia Projeto De lei De número 54 De 2021 De 14 De junho Dispõe sobre A utilização De material Publicitado Nos veículos De transporte Escolar Do município Senador Canedo Com o intuito De combater O bullying Infantil E pedofilia Bullying Bullying Segunda e última Votação Projeto de lei 054 2021 Vereador Daniel Projeto de lei Segunda e última Votação Em discussão Em votação O senhor Sobrá Permissão Os contratos Manifest Aprovado Camino mesmo Para confecção Do autófito De lei Momento oportuno Para que o vereador Faça uso da palavra Bom dia O senhor Presidente O senhor Diretor O presidente O vereador Leonardo Não devolveu o projeto Então aqui eu acho Que essa casa Precisa ser Levada a sério Pelos próprios Integrantes Dessa casa Nós fizemos Uma Discussão Na paz da manhã E ficou Previamente Acordado De que ele Estaria apresentando Aqui O projeto Depois da sua Análise Com as Devidas Anotações Isso Me entristece Muito Porque quando O membro Dessa casa Não leva a sério A própria casa Que ele Compõe Depõe Contra A nossa Boa convivência Aqui dentro É bom Que se fique Claro Que a população Ao não aprovar Esse projeto Vai tendo um prejuízo E esse prejuízo Ele tem que Recair Sobre o responsável Pelo prejuízo A população Alguém Vinha aqui Gritar Bradamente Que está Do lado Do povo E de repente Se omitir De dar ao povo Que tanto necessita De cirurgia De catarata Que tanto necessita Do nosso apoio Não dar a este povo O direito De eles Exercerem Essa prerrogativa Então Quero aqui Deixar registrado A minha indignação O meu repúdio A atitude Do nosso Colega Desta casa Quando ele Não Sensibilizou Para as grandes demandas Do nosso povo Quero aqui também Seu presidente Seu presidente Registrar Registrar o meu Agradecimento Com a reunião Que tivemos Ontem Esta reunião Voltada Para A valorização Do setor Produtivo Do nosso município Ontem ali Na secretaria Municipal Municipal De planejamento Onde encontrava O secretário De planejamento Ex-vereador Rafael Gonzaga A secretária De governo Mara Alves O secretário Doutor Ademir O secretário Extraordinário Também Estava presente O deputado Julio Pina Naquela reunião Nós estávamos Discutindo Exatamente Qual Será A política Pública Municipal Voltada Para o segmento Produtivo Vereador Dinei Pensando De como Nós devemos Agir Nesse Pós Pandemia Onde Que as Atividades Econômicas Estão De certa Forma Estranguladas Nós estamos Necessitando Do emprego Nós estamos Precisando De renda E naquela Reunião Altamente Produtiva Nós traçamos Ali Uma linha De raciocínio Que se Vier a funcionar Do jeito Que nós estamos Pensando Nós vamos Conseguir Colocar Só no Segmento Produtivo Na zona Rural Aproximadamente 3 milhões De reais Para ser Consumido Ali Para ser Adquirido Ali Pelo Programa Nacional De aquisição De alimentos Os Gêneros Necessários Para ser Colocado Na merenda Escolar Isso Nós vamos Ajudar O nosso Produtor Rural Que há muito Tempo Ficou Esquecido E que vai Ter a Oportunidade De ver O seu Produto Sendo Utilizado Na merenda Escolar Vereador Anderson Gaúcha Já que Nós vamos Ter Aproximadamente 25 mil Crianças E Adolescentes Alimentando Talvez Com os Produtos Do nosso Produtor Rural Vereador Rosalvo Também Naquela Reunião Ficou Entabulado Um raciocínio Extremamente Importante Para fortalecimento Do comércio E da prestação De serviços Os Comerciantes Nós Demandam De melhoria De ganhos Para que eles Possam Manter Os Empregos Ou Até Mesmo Ampliar Os Empregos Que Existem E aí Vereador Vilma Lima Vereador Carpegiani Nós Discutimos Ali A Implantação De Um Projeto Que Possa Garantir Ao Município Ter Fornecedor Para Seus Servidores E O Município Vai Simplesmente Com os Recursos Que Tem Aportar Aproximadamente 5 Milhões De Reais No Primeiro Impulso Para Economia Local E Se Nós Tivemos É Isto No Projeto Vereador Dinei Ao Longo De Um Ano Só O Município Poderá Injetar 60 Milhões Na Economia Local O que Que Isso Significa Significa Mais Renda E Mais E E Que Nós Estamos Pensando Em Alternativas Para Logo Em Seguida Esse Momento De Dor De Grandes Perdas Com A Pandemia Nós Garantimos Renda Emprego Para O Nosso Povo Em Senador Canedo De Forma Que Aquela Reunião Ontem Vereador Dinei Foi Extremamente Produtiva Onde Que Nós Já Conseguimos Alocar 600 Mil Reais 400 Já Se Encontra Na Conta E O Deputado Júlio Pina Colocou Vai Colocar Mais 200 Mil Reais Nós Vamos Ter Aproximadamente Esses Projetos Que Ali Ontem Entabulamos Na Secretaria Municipal De Planejamento De Forma Que Era Essa Parceria Que A Gente Brigava Para Que Nós Pudéssemos Dar A Contribuição Na Relação Institucional Entre Poder Executivo E Poder Legislativo As Portas Se Abriram Para O Debate Nós Aqui Estamos Comunicando A Todos Os Colegas Que Esta Relação Eu Tenho Certeza Que Ela É Produtiva Para O Povo Senador Cone Que Ela Traz Benefício E Nós Vamos Estar Trabalhando Para O Nosso Povo É Essa Nossa Vontade É Essa Nossa Vocação E Eu Quero Agradecer O Apoio Que Eu Tenho Recebido Nesses Seis Meios Aqui Nesta Casa E Eu Tenho Dito Que Essa Legislatura Vai Fazer Diferença Já Vem Fazendo Diferença E Amanhã Talvez Nós Não Teremos Mais Aqui Entre Nós Por Algum Tempo Alguns Vereadores Que Provavelmente Deixem Essa Casa Para Dar A Sua Contribuição Junto Ao Poder Executivo Eu Quero Aqui Diante Dos Senhores Que Estão Aqui Nesse Momento Desejar Sucesso Desejar Prosperidade E Vai Contar Com A Nossa Parceria Com A Nossa Amizade Com Nosso Respeito Eu Tenho Certeza Que São Nomes Que Vão Trazer Grandes Benefícios Para Senador Canedo Então Só Concluindo Raciocínio Que Eu Estou Na Concessão De Palavra Só Concluindo Então Nosso Agradecimento E Nosso Desejo Nosso Agradecimento Pela Convivência A Convivência Harmoniosa Que Nós Tivemos Desses Vereadores Que Vão Deixar Esta Casa Para Serem Secretários Então Nosso Agradecimento E Nosso Desejo De Total Sucesso Nesses Novos Desafios Que Os Senhores Irão Enfrentar Nos Próximos Dias Junto Ao Governo Municipal Obrigado Senhor Presidente Obrigado Vereador Novo Vereador A parte Na Palavra É Na Sua Palavra O O O O O O O O Se o senhor Um Vereador Aqui Às Vezes Aquele Que Foi Convidado Aquele Que Vai Ser Secretário A partir Da Manhã Então Eu Me Pronuncio Eu Fui Convidado Amanhã Para Assumir Uma Secretaria Às Oito Hora Estarei Com Prefeito Fernando Peloso Como Eu Disse Hoje Mais Cedo Ele Aceitou Jesus E Agora Estou Firme Junto Com Ele Obrigada Pelo Esclarecimento Eu Queria Novamente Tomar Minha Palavra Novamente Expressar Talvez Tem Certos Momentos Que Parece Que A Gente Só Falar Não Dá Resultado Parece Tem Que Desenhar E Eu Quero Deixar Bem Claro Eu Não Sou Governo Eu Tenho Que Falar De Novo Presidente Desculpa Falaram Aqui Que Eu Estou Falando De Novo Tenho Que Falar Novamente É Porque Tem Certas Pessoas Alguns Meios De Comunicação Que Parece Que A Desenhar Eu Não Tenho E Já Falei Eu Não Tenho Curva Na Minha Palavra Já Falei Que Para Ser Governo Vai Depender Das Ações Do Governo Hoje Não Sou Governo Hoje Eu Tenho A Minha Posição De Que Vou Continuar Fiscalizando Sim E Vou Dar Eu Vou Nós Vamos Entrar Em Recesso Acredito Que Com Isso Vem A Perda Dos Processos Que Estão Nessa Casa Mas Podem Ter Certeza Que Não É Com A Vontade Com A Valdar Velha Lira De Pode ser Alguma A Velha Velha Lira Hoje Ela Tem A Posição Dela Que Espera A Melhora Do Governo Fernando Peloso Então Não Estou Esperando O Fernando Peloso Me Chamar Estou Esperando A Melhora Do Governo Fernando Peloso E É Isso Obrigada Eu queria que Os Novos Vereadores Que Fossem As Secretaria Se Manifestasse Por favor Para Informar Boa Tarde A Todos Boa Tarde A Todas Boa Tarde É A Imprensa Que Nos A A Amanha As Redes Sociais Todos Os Internautas Que Nos Acompanha Nesse Momento Seu Presidente Primeiramente Já Respondendo A Pergunta Da Vereadora Welman Eu Serei Um Dos Secretários Que Estará Assumindo A Partir De Amanhã E Faço Isso No Intuito De Contribuir Com Governo No Intuito De Contribuir Com O Partido Com Prós Qual Faço Parte Nessa Casa Eu E Os Novos Colegas Aqui Poderia Ser Qualquer Um Dos Dois Poderia Ir Para Secretaria Sentamos Conversamos E Decidiu Pelo Meu Nome Então Faço Isso Em Nome Da Da Bancada E Pretendo Fazer Um Não Não Senhor É Laranja né Laranja 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 E azul Escuro Então Faço Isso No Intuito De Contribuir Com a Gestão Contribuir Com a População Certo De Que Fui Eleito Senhor Presidente Para Ser Vereador Né Mas Diante Das Circunstâncias A gente Abraça A Causa Não Vamos De Cumprir O Nosso Papel Né De Estar Juntos De Estar Fiscalizando De Estar Olhando Né E Fazer Uma Gestão Com Seriedade Nunca Abri Mão Disso Né Então Assim Eu Quero Agradecer Ao Senhor Prefeito Pelo Convite Agradecer Aos Meus Colegas Aqui De Bancada Por Por Definir Pelo Meu Nome Agradecer Aos Nobres Colegas Aqui Todos Que Abraçou A Ideia Né E Me Coloco A Disposição Eu Pode Contar Sempre Com Vereador Celis Mais Lima É Seu Presidente Eu Gostaria De Fazer Uma Referência Referente A Questão Do Do Projeto De Lei Na Qual Na Sessão Passada A Gente Chegou Até Suspender A Sessão Para Poder Tentar Sensibilizar O Nobre Colega Da Importância Do Projeto O Qual Dos 15 14 Não Conseguiu Sensibilizar O Colega Ele Optou Por Por Seguir A Linha De Assocínio Dele E Está Dentro Da Prerrogativa Dele Do Direito Dele Não Não Quero Questionar Isso Viu Seu Presidente Uma Parte Vereador Só Para Complementar A Vossa Palavra Ele Estava Certo Até Por Nós Para Vim Aqui Hoje As 4 Hora Da Tarde Daí Para Frente Ele Está Errado Eu A Volto A Cobrar Que Tem Que Ser Feito Alguma Coisa No Sentido De Respeito A Casa E Respeito A Conduta Dele Ele Faltou Condecoro E Eu Tenho Certeza Absoluta Que Esta Casa Vai Tomar As Devidas Providências Para Que Seja Feita Qualquer Coisa Para Que Ele Pague Por Isso É Um Desrespeito Se A Casa Não Fizer Nada Um Desrespeito Com Os Nobres Vereadores Todos Isso Nobre Direito Do Colega E Nem A Autoridade Dele Mas Eu Também Compartilho Com a Sua Ideia Eu Acho Que Ele Deveria Pelo Menos Ter Vindo Na Sessão E Falado E Argumentado Por que Não Eu Acho Que Porque Aqui O Que Estava Em Pauta Não É A Questão Minha Do Doutor Reinaldo Dos Demais Vereadores Aqui O Que Estava Em Pauta Aqui É Um Projeto De Benefício A População Então Nós Temos Que Essas Questões Políticas Elas Têm Momentos Em Que Elas Têm Que Ser De De Lado Não Dá Para Você Discutir Quando Se Trata De Um Projeto Tão Importante Como Esse A P.K. Apesar De Ser Um Valor Baixo Em Vista Da Arrecadação Do Município Um Valor Quase Que Mais É 196 mil Não É Tão Pouco Também Mas Em Vista Da Arrecadação Do Município Do Potencial Do Senador Canedo É Um Valor Baixo Mas Era Um Valor Que Traz Benefícios Para No mínimo 60 70 Cirurgias 80 Cirurgias O Colega Dinei Estava Falando Aqui Então Assim Isso É Que Não Pode Acontecer A Gente Fica Entristecido Com Essa Situação Eu Acho Que O Colega Tinha Que Ter A Sensibilidade De Entender O Momento As Demais Coisas Outra Coisa Não Abrindo Mão Do Seu Poder De Fiscalização Ele Poderia Fiscalizar A A Aplicabilidade Do Recurso Isso Não É Justificativa Ele Poderia Acompanhar A Aplicabilidade Do Recurso E Cobrar De Quem Estava Usando O Recurso A Prestação De Contas Isso Não Impede Ele De Fazer Isso Por Que Isso A Pergunta É Por Que Isso Ele Poderia Né Num Momento Aqui A Gente É Para Não Correr O Risco De Perder O Recurso Eu Acredito Também Que Tem Meios Aí E Que Está Sendo Tomando Cuidados Para Que Não Perca O Recurso Mas Se Chega A Perder Um Recurso Desse É É Uma Pode Acontecer Novamente Concedido Se Perder Não Né Já Perdeu Porque O Limite Da Data Com Relação Recurso Era Até A Data De Hoje Ou 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 A partir De Amanhã Esse Recurso Ele Retornará Para União Isso Ele Retorna Para União Não Retorna Para Empresa Isso Justamente Fundo Nacional É Então O Novo Vereador Então A Situação É Essa Então Tem Questões Que Elas Requerem Uma Urgência E Que Não Impede A Função Do Senhor De Fiscalizar Em Nenhum Momento O Senhor Poderia Fiscalizar O Recurso Na Aplicabilidade Dele Então Assim Isso Não Pode Estar Acontecendo Nessa Casa Tem Que Ser Tomado Medida Sim Como O Doutor Falou Mas Tem Que Tomado Também Medidas Doutor Reinaldo Para Poder Não Acontecer Esse Tipo De Coisa Quando Se Trata De Uma Demanda Dessa Onde Está Envolvido O Interesse Público O Interesse Das Pessoas Do Indivíduo Que Depende De Nós Que Voltaram Em Nós Confiar O Voto Em Nós Em Uma Decisão Unilateral A Pessoa Pega E Toma Atitude Dessa Não É Um Projeto Que O Prefeito Apresentou Que Requer Um Análise Tão Afundo Assim Então Essa Sensibilidade Nobre Colega Faltou Faltou A Vossa Senhoria Gostaria Que o Senhor Repensasse Nessa Postura Não Estou Aqui E De Forma Nenhuma Criminalizando O Senhor Deixar Isso Bem Claro Eu Acho Que O Senhor Está Dentro Do Direito Do Senhor Mas O Momento Requeria Do Senhor Uma Outra Uma Outra Atitude Né Então Assim É Lamentável Né Mas Respeito O Senhor Pela Atitude Tá Bom É Gente Muito Obrigado A Todos Quero Agradecer Aos Nobres Colegas Por Por Esses Seis Meses Estivemos Juntos Né Pode Ser Que Daqui Um Mês Esteja De Volta Pode Ser Daqui Seis Meses Ou Daqui Um Ano Dois Anos Três Anos Não Sei Vai Depender Do Sucesso A Frente Da Pasta Vai Depender Da Da Construção Né Dessa Caminhada Aí Tá Bom Mas Contem Sempre Comigo Né Como Eu Disse Não Deixarei Estarei Sem Estará Aberta A porta Viu Vereadora Pode ir lá Fiscalizar Pode ir lá Ajudar Tá E vamos Fazer Daquela Secretaria Com certeza Uma potência Do município Né É Para ajudar A população Muito obrigado Sr. Presidente Boa tarde A todos Questão de ordem Presidente Concedido Vereador Boa tarde Boa tarde A todos Cumprimento O presidente E não Presidente Cumprimento Todos os Nobres Vereadores Que estão Aqui Eu Quero Usar A palavra Aqui Semana Passada Sobre um Requerimento Que eu estou Apresentando Aqui na Casa Hoje Eu tive Em reunião Com os Empresários Ali no Parque Vitória Ali Tem várias Empresas Totalmente Desassistida Pelo poder Público Ali falta Asfalto Falta Iluminação Muitos Buracos Limpeza Urbana Lá De péssima Qualidade E Eu convidei Naquela Ocasião O secretário Da CEPLAN Rafael Gonzaga Que esteve lá Convidei A secretária De CEINFRA A Patrícia Convidei Também Teve lá O vice-prefeito Magno Silvestre Juntamente Com os Empresários Ali Daquele Polo Juntamente Com a Nossa Pessoa Buscando Melhorias De prontidão Eu quero Agradecer A secretária De CEINFRA A Patrícia Já está providenciando Os maquinários Para fazer as limpezas Ali Vai já Aminizar o problema Para aqueles Empresários Daquela Localidade A secretária De CEINFRA Também já Comprometeu lá Em asfaltar Já está fazendo Os estudos Levantamento Para que em breve Venha Está passando Asfalto ali Para aquelas Empresas E eu creio Muito Que em breve Já está Tudo dentro Dos conformes Para aqueles Empresários Aquele local Ali é um local Onde que vai Fomentar muito Para a nossa cidade Tanto emprego Como renda Para a nossa cidade E eu tenho certeza Que em breve O recurso Está chegando E aquelas pessoas Vão ser Privilegiadas E quero também Aproveitar aqui Para despedir Dos novos amigos Que estão saindo Daqui da casa Hoje Amanhã vão apresentar Nas suas secretarias Eu acho Que é isso Daí Está compondo O meu amigo Comandante Célio Ismar Lima Está indo lá Para o esporte Meu nobre amigo Anderson Gaúcho Também E o Vilmar Lima Que eles Façam um bom trabalho Ali na Naquelas secretarias E que a sociedade Só tenha Ganhar Com o bom trabalho Deles ali No mais é isso Tenham todos Uma excelente tarde E uma semana Abençoada Para cada um Que está aqui E cada um Que está nos seus lares Um abraço Questão de ordem De muito Tem gente aqui Que tem mais Mandato Que nós Nós somos Novatos Mas procuramos Fazer mais E melhor O que é de nossa Responsabilidade A gente fez E nesse novo desafio Espero também Receber os colegas Todos lá Porque Senador Canedo Essa secretaria Está lá É desativada Então vamos ativar ela E fazer um belo trabalho Para o senador Canedo Agradeço ao prefeito Fernando Peloso Pelo convite É um desafio Agradeço aos caros Colegas aqui Por esse companheiro De seis meses E vamos lá gente Vamos trabalhar mais E produzir mais Para o senador Canedo Uma boa tarde Agradeço a todos Questão de ordem Presidente Concedido vereador Primeiramente Boa tarde Boa tarde Aos novos colegas Vereadores A pessoa do nosso Presidente Carpejante Silvestre Aos internautas A todos que estão Nos acompanhando aí Com relação ao fato Ocorrido aqui hoje Gente Fora de brincadeira Até parece Que em determinados momentos A gente não tem o que fazer Ou seja Foi marcada a sessão agora Para as 16 horas Onde que seria definido A situação Do Do projeto de lei De número 12 De 2021 Do Poder Executivo E está rodando aí Nas redes sociais Uma justificativa Que inclusive Foi entregue Aqui à casa Pelo vereador Leonardo Assunção Onde que a gente Cobra também Uma posição Aqui da Câmara Para estar justificando De fato O que aconteceu Uma vez que o crédito Suplementar Ele serve para que? Para reforçar Um orçamento Já existente E esse crédito Suplementar Ele foi oriundo De que? De uma empresa Privada Ou seja Onde que esse recurso Seria destinado Ao que? Às cirurgias Até exames No banco de olhos E quem tem problema De visão Sabe o quanto Que isso é importante Vocês que estão Nos assistindo Eu vou dar um exemplo Claro aqui Do que aconteceu Aqui Com esse projeto De lei Entendeu Que esse recurso Que vai estar Voltando Para o Fundo Nacional Ou seja Para a União Qual que é a câmera Que está filmando aí Ou seja Aquele senhor Aquele idoso Que hoje Está enxergando Assim Está vendo aí pessoal Com esse recurso Ele poderia Estar enxergando Normal Certo Mas aí A gente tem que Parabenizar Nosso nobre colega Pelo tal fato Respeitamos Mas Infelizmente Infelizmente Eu acredito Que Ele foi Infeliz Com relação A situação A gente respeita O posicionamento Mas foi como O vereador Vilmar Lima Colocou A gente respeitava Até as 16 horas Mas a partir do momento Que o mesmo Não veio Aqui o mesmo Faltou com respeito Com todos os colegas Aqui dessa casa Queria também aqui Está me despedindo Dos nobres colegas Que irão fazer parte Do governo Assumindo as devidas pastas São bons nomes Nosso amigo Vilmar Lima Celis Mar Lima Anderson Gaúcho Boa sorte Conte com nosso apoio Conte com a nossa parceria E a casa Sempre vai estar De portas abertas Vai continuar De portas abertas E o nosso apoio É total Aos senhores As suas devidas secretarias Uma boa tarde Um ótimo Recesso A todos E no mês de agosto Estamos aí Firme e forte Questão de ordem Sr. Presidente Sr. Dílio Queria Agradecer A todos Os nobres colegas Presidentes E até mesmo Nossos internautas As pessoas Que estão acompanhando Nós A trabalho nosso Aqui Nesses primeiros Seis meses Vamos participar Da gestão Mais efetivamente Junto ao prefeito Fernando Peloso Estaremos apresentando Lá amanhã Não sabemos ainda Qual que é o nosso desafio Mas seja ele qual for Nós vamos encarar ele Com muita hombridade Com muito respeito E respeito Sobretudo A nossa população De senador Canedo Não sabemos Até quando Vamos ficar lá Porque dependemos Dessa situação Do vosso prefeito Mas o tempo que ficar Nós vamos nos dignificar Trabalhar E honrar Ao cargo Que fomos confiados Então agradeço A todos Os nobres colegas Tenho certeza absoluta Que essa casa Continuará Com muita harmonia Com muita sensibilidade Com muita prestatividade Ao povo do senador Canedo Está sobre a nossa regência Nossa batuta Do nosso presidente Carpiagiano Silvesque Vai continuar Esse trabalho por aqui E eu acredito Tanto nele Quanto os demais vereadores Que esta casa Estará apoiando E ajudando Qualquer coisa Que for Do princípio ativo Para ajudar A nossa população Do senador Canedo Não posso deixar De falar Mais uma vez Que o vereador Leonardo Assunção Foi desrespeitoso Com os nobres colegas Foi desrespeitoso Com a casa Nós não podemos Tirar a prerrogativa Do vereador Mas o vereador Não tem o direito De marcar uma sessão Para as 16 horas Interromper uma sessão E simplesmente Não comparecer Faço ativo Que minhas palavras Sejam constadas Em ata E faço questão Presidente Que seja feita Uma menção Alguma sanção Ao novo vereador Nem que seja Uma notificação O certo mesmo Era uma moção Mais dura Agora Isso não pela ação Da Da capacidade Que ele tem Da competência Que ele tem De pedir A vista do projeto E isso também Eu acho que vocês Devem consertar aqui Porque não pode Ser desrespeitado 14 vereadores Pensando de uma maneira E um vereador De outra maneira A casa Nós estamos Fazendo parte Aqui da mesa E a mesa Tem condições De arrumar isso Então o vereador Não pode desrespeitar Outro se não Porque se 14 E outra coisa Era benefício Para o povo Não era nem um projeto Do executivo direto É um projeto Que começou No outro governo Se ele demorou A chegar Se ele chegou Nós não somos Palmatório do mundo Não é aqui nós Que temos que consertar Uma coisa errada Para trás não Nós fizemos Foi ser pactuado De ele fazer Uma coisa errada E fez uma lambança Em nome da câmara Em nome de todos Os vereadores Porque se nós concordamos Deixamos ele fazer Nós somos responsáveis Nós somos responsáveis Com essa lambança Que ele fez Então nós não podemos Nos eximir Não vai falar Que ele pegou o projeto E levou E não trouxe Não Nós concordamos Com ele Porque nós Aceitamos ele levar Esse projeto E fazer uma ação Feiosa dessa Uma atitude dessa Indigna de um vereador Ele pode ser oposição A oposição É salutar É a oposição Que ganha Para poder estar falando Os defeitos E o executivo Para tentar amenizar Os defeitos Concordo Aceito Respeitosamente Mas quando é Uma oposição Mesquinha Quando é uma oposição Desrespeitosa Com a população O povo Que votou nele Que talvez precisaria Dessas consultas Dessas cirurgias E ele fazer um papel desse Então eu Provavelmente Se Deus nos permitir Saúde A gente vai estar Junto ao prefeito Provavelmente A gente não vai estar Aqui na câmara Mas eu vou estar Acompanhando E vou vindo aqui É um ato De covardia De todos vocês Se não tomar Uma sanção Uma medida Quanto ao vereador Leonardo Assunção Obrigado presidente Obrigado a todos Que estão nos acompanhando Que Deus nos conceda Saúde Porque num momento Tão difícil Que nem esse Se nós tivermos saúde Nós já temos Muito que agradecer A Deus Obrigado a todos Obrigado senhor presidente Concedido vereador Bom quero deixar aqui Também o meu Descontentamento Hoje é um dia Triste para essa casa Essa casa de leis Um dia em que Era para dar tudo certo Nobres colegas aqui Indo Contribuir Na gestão E infelizmente Nós tivemos Uma recusa Desse projeto Que viabiliza As cirurgias Para os nossos Idosos De cataratas E eu Como eu disse Aqui na minha fala Anterior Respeito Respeito muito Meu nobre amigo Leonardo Assunção Até tenho Uma afinidade Com o mesmo Mas O seu direito De expressar ali A sua prerrogativa Tirou o direito De mais de 80 pessoas De poder fazer Ali Essa cirurgia Então Repito as minhas palavras É um dia triste Quero Quero aqui também Parabenizar os amigos Que vão fazer parte Do governo Que vão contribuir Para a nossa cidade Parabenizar o prefeito Fernando Peloso Por fazer essa composição Junto com vocês Por chamar vocês Para contribuir Com essa cidade Tenho certeza Que o nobre amigo Vilmar Lima Com toda a sua vasta experiência Vai ali conseguir Dar o seu melhor trabalho Ali O meu amigo Selismar também Ali no esporte Como já foi dito Pelo Wesley E quero deixar Aqui O nobre amigo Selismar Aqui O senhor pode contar Comigo ali no esporte É uma área Que eu gosto muito E o que eu puder Ajudar ali Eu vou estar ajudando o senhor E o meu amigo Anderson Gaúcho também Que vai para a Secretaria De Fomento Que Deus o acompanhe Deus o abençoe E o tempo Que eu estive Com vocês aqui Foi o suficiente Para saber que vocês Têm caráter E vão fazer sim Um trabalho magnífico Nessa cidade No mais Quero agradecer A todos vocês Obrigado presidente Pela palavra Boa tarde a todos Tendo em vista Que hoje Estamos entrando Em recesso A última semana Do semestre A última sessão Do semestre Quero que agradecer Pelo companheirismo Pela parceria Nesses seis meses De mandato Tivemos Bastante dificuldade Mas também Passamos junto Muito trabalho Trabalhamos muito Nesses seis meses Desejo uma boa sorte Aos novos secretários Voltar em agosto Com muito trabalho Também que teve Aqui meu assessor Enfim Todos também Do Alô Canedo Um grande abraço Também Um grande recesso Para vocês Que Deus Abençoar a todos Não havendo mais Não havendo mais assuntos De tratados É claro Encerrada Apresento a sessão E convoco Os senhores vereadores Para a primeira sessão Ordinária Do mês de agosto Para o dia 10 do 8 De 2021 Às nove horas De manhã Tenham todos Um bom recesso Parlamentar E o fogo Intergou lá ou não Na catarata De manhã O ramo Didadinho Não havendo mais Vou Faron Faron Faron